O próximo livro é sobre educação e o objetivo é dizer o seguinte, que da universidade ao ensino infantil ou a gente tem coragem de mudar radicalmente essa estrutura ou nós vamos ser eternamente o país mandado, o país submisso, mesmo com o crescimento econômico e com o espaço que a gente tem no mundo. Temos uma educação submissa que nos ensina a obedecer e a seguir, não uma educação que ensina a pensar, a raciocinar e a se colocar no mundo. E eu quero forçar um pouco a minha crítica para a universidade, porque a crítica ao ensino básico ainda faz. E a universidade fica no alto dizendo, porque eu ensino a educação, a portaria, peraí, mas quem informa professores é a universidade, quem informa médicos fragmentados é a universidade, quem informa direitos fragmentados é a universidade. Então hoje o meu foco crítico maior é a universidade. Quem tem culpa disso? Ninguém. Ninguém tem culpa do Brasil ser submisso, ninguém tem culpa da universidade viver o que vive, ninguém tem culpa. Porque culpa é um pensamento que a gente tem que abandonar, é um pensamento causal, né? É um descaranguejo, né? Está ruim e você começa a andar para trás para achar quem foi que causou aqui o problema. Esquece o que é palhaçada, estamos em rede, nós somos responsáveis, todo mundo é, isso é a história da humanidade, então não é para trás a causa, não interessa. Interessa aqui assumir esse papel de construir uma nova sociedade.